Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais um vídeo e hoje eu vim trazer mais uma hidratação super potente para ajudar no tratamento do cabelo de vocês com ingredientes que você tem aí na sua casa e que são de fácil acesso também. Então para a receitinha de hoje, o nosso ingrediente chave é o nosso Yorgut e eu amo utilizar ele porque ele traz inúmeros benefícios para o cabelo e ajuda muito no tratamento do fio. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica muito em você e se você for na obra aqui, já se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então lindones, essa receitinha serve para todos os tipos de cabelo, então chega demais e vamos embora para a nossa receitinha. Para a nossa receitinha eu vou precisar de uma colher de máscara, que pode ser a máscara da sua preferência. Eu também vou precisar de uma colher de queratina. Também vou utilizar uma colher de iorgute. Eu utilizei esse natural porque ele é melhor para a nossa receitinha. E uma colher de mel. Com o meu cabelo lavado apenas com shampoo, eu venho enluvando toda essa misturinha no meu cabelo. Dando aquela boa massageada, ajudando na penetração do nosso fio. Ajudando a selar as cutículas também, porque esse enluvamento ajuda muito a selar o cabelo e deixar ele bem mais alinhado depois. Vou deixar ela agir por 15 minutos. Depois é só enxágua. Vou mostrar o resultado aí para vocês depois que o meu cabelo já tinha secado. Gente, olha que brilho que fica esse cabelo. Fica super definido. E eu amo essa receitinha. Então, assim, Dona, essa é uma receitinha muito fácil de fazer. Ela é hidro-reconstrutora, porque ela vai, além de hidratar o nosso cabelo, devolver o brilho, ela também vai estar reconstruindo. Então, ela vai devolver os aminoácidos para o fio também, dando aquela encorpada no fio. Então, é uma receitinha muito, mas muito potente. Você pode estar repetindo ela uma vez por mês, mas se você quiser retirar a queratina, você pode fazer ela duas vezes na semana. O nosso mel é muito rico em proteínas, minerais e vitaminas, além de frutose, antioxidantes e biotina. Por isso, ele dá aquela hidratação no fio e devolve o brilho para o nosso cabelo. E também melhorando a elasticidade do fio. O iogurte deixa o nosso cabelo mais macio, com bastante brilho. Além de diminuir o frizz, porque ele tem esse poder de devolver, deixar o nosso cabelo mais alinhadinho, deixar o nosso cabelo muito mais bonito. Ele também tem inúmeros benefícios, que vai ajudar muito no tratamento do nosso fio. A nossa queratina também, gente, ela devolve os aminoácidos para o nosso cabelo, devolve a massa para o cabelo, que normalmente o nosso cabelo vai perdendo, principalmente as nossas pontas, que sempre ficam muito ressecadas. E ele vai estar devolvendo essa carga para o nosso cabelo, deixando o nosso cabelo muito mais saudável. Então, mas como vocês viram, essa receitinha é muito, muito fácil de fazer e traz muito, mas muito resultados no cabelo. Acho que o resultado que eu mostrei para vocês, já não precisa falar mais nada, porque vocês viram como o cabelo fica tão bonito. Lembra de compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas. Vou ficar te esperando aqui até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus